Miguel Monteiro! Não esquece de seguir as redes sociais, Instagram, ThiagoLeoneltinho, que segue lá que é muito importante. E bora ver, porque faz tempo que a gente não viu como evitar o jogador dele lá, o Miguel Monteiro. Tadinho do pi, né? Mas vamos lá. Como eu já disse, eu tenho dó, mas é bom ver. Gol! Tá cagando? Ah, não. Miguel Monteiro, o que é que tu estás a fazer, Miguel? Eu sei que tu tens salado, Miguel Monteiro. Olha aí, elas jogaram o gol, Miguel. O que é que estás a fazer, Miguel? O que é que estás a fazer, Miguel? Ele trocou a câmera, né? Tá melhor. Vai sobrar pro dente também. 9. Nossa, sem fumaça, do bagulho. Cadinho do pi, mano. Eu gosto demais do pi. Desculpa. Olha aqui, é o senhor da igreja. Olha, ding-dong, ding-dong. Já quebrou? Miguel Monteiro, tu passaste seis meses. Por que que a gente ia jogar o minuto? Faz tempo, hein? Seis meses sem jogar o LOL, isso não se faz. Eu preciso desta série pra ganhar dinheiro pra pagar esta casa. Eu preciso, Miguel. Eu preciso também, eu. Nossa, olha a tela. Não faz isso com essa tela, não. Eu não me chamo Antônio, eu chamo Dark Frame. Dark Frame. Eu estou sentindo, eu estou sentindo que tens calor, hein, Miguel? Eu estou sentindo que tens muito calor. Muito calor. Ai, meu Deus. A câmera não, Miguel. Custa muito dinheiro. É, trocou a câmera, agora não pode. Desculpa, desculpa. Tá, vamos começar do 1 em 35 aqui. Tinha bugado o vídeo pra mim, não sei se foi só pra mim, mas go. 1 em 35. Essa risada de louco no Dark. Ai, meu Deus. Miguel Lutero, vais partir o vidro? Por favor, não quebra... Miguel, alguém morreu no LOL. Que que é isso? Ah, gelo. Nossa, joga dentro da camisa, que é gostoso. Mano, tá ficando muito hard esses bagulho de irritar. Eu tenho dó das cadeiras. Todo vídeo de irritar no jogador, as cadeiras se ferram, né? Se fazer isso na minha, quebra. Não faz sentido. Mas tens que te refrescar, filho. Falei que é gostoso. Nossa. Cuidado com a câmera. Eu preciso filmar este vídeo. Eu preciso filmar este vídeo, Miguel. Não me abandonas. Miguel. Miguel. Miguel, views. Onde é que há, Miguel? Onde é que tu estás? Miguel Monteiro. Miguel Monteiro. Os caras têm uma cabana dentro de casa. Ele tá dentro? Não, você está aí, Miguel. Será que o Miguel Monteiro está... É, ele tá dentro. Miguel Monteiro. Há seis meses que tu não gravas o jogador do LOL, Miguel Monteiro. Ô, Miguel Monteiro. A cura é tua, tu nunca jogas. Vai acabar com a barraca, mano. Eu quero ver que na thumbnail ele colocou lá um bagulho de diarreia. Eu tô até imaginando. Vai botar Nutella, algum papel. Vai botar de diarreia. Vamos, vamos. Estás a montar outra vez o setup, Miguel Monteiro. Olha, um golfezão. Jogou a chave, não. Golfe, hein? Golfe é bonito. Ah, você está acabando com o carro. Está acabando com o carro. Não, não vai ligar, não. Não, não é o carro que ele está pintando. É o carro. Tomara que ele que a tinta é que saia, né, rapidão. Que dó, mano. Ele não para. Ele vai gastar o tubinho todo. Ele está mijando mesmo? É mentira, né? É uma garrapinha, né? Caraca. Ele não está mijando há muito tempo. Não, não é possível. Não, não é possível, não. Não. Ele não mijou. Nossa, que tecladinho. Meu teclado é de 20 contas. Eu não vejo esses teclados aí, não. Não, não. Ele está falando em cagar, já. Você está quase bruto comigo. Os meus fãs vão te dar hate. Porque tu és bruto comigo. Do maltrato, tu és Miguel. Falta o meu mau respeito. Não, não, não. Espera aí. Eu deixo te ganhar. Eu deixo te ganhar. Olha o que está aqui dentro da vida. É o que é? Sai! Miguel Montero, concentra-te no jogo, Miguel. Concentra-te no jogo. Está quase no jogo. 4, 3, 10. Ele está positivo. Ele só dá assist. Ele só dá assist. Ele é suporte. Avengers. Avengers. Ele faz o Spiderman. Tu és o Spiderman. Miguel, faz o Avengers. É o meu filho, mano. Que cuzão. Não, eu perdi o jogo. Eu ainda não. Perdeste. Sabes como é que se chama? Backdoor. Foram chineses, Miguel. Foram chineses. Foi lá o outro. O Chica Chuka e o Chica Lola. Foram chineses. Os dos campeonatos da China. Que louco. Não, essa tela não, pelo amor de Deus. Vamos passear. Então, tu não vais saber o que eu fiz ao teu carro. Tu não te caes de boca. Oh, uma boa bota. Estados Unidos, States. O seu carro está aqui, Miguel. Também está ali. Está no chão. Foste mexer na minha chave sem pedir. Foi sem querer. Essa tinta sai com o banho. Eu sei. Ai, tu está atrapa aí. Foi. É o teu e o xixi que está aí dentro. Olha, sinto o cheiro. 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 Ainda não mijou. Não está acreditando. Não. Olha, olha. E você está ilegal. Você está ilegal porque falta ali um vidro, Miguel. Falta ali um vidro da condição. Você está ilegal. Desce que é a decisão de colar, né? Você está ilegal. Você está ilegal. Eu compro-te um carro novo, Miguel. Caraca, desculpa aí. Você está ilegal. Anda cá, Miguel. Eu tenho uma surpresa. Calma. Lembras-te daquele onda civil? Não é mesmo, né? Ele dragou a tela do Peter ou outra tela. Lembras-te desse carro? Eu tenho que dar outro carro. Eu comprei esse carro para ti. Olha lá para cima. Tadinho. Vai ter que limpar o carro mesmo como está. Ele jogou ainda o negócio no capô. E o volante está torto e eu mexi aqui nesta... Olha esse mijo. Que nuxo. Que nuxo. Tu tocaste no meu mijo? Que tu tocaste no meu xixi? Pode deixar ele à mão. É por isso que não é xixi, Miguel. Eu não vou limpar porque eu vou fugir de casa, Miguel. Eu vou fugir de casa. Eu vou fugir de casa. Eu vou voltar. Não, sabe brincar, Miguel. Eu vou voltar. Espera, espera. Não, Miguel. Tu não vais fazer isso. Miguel, o meu xixi não. Não, não, não. Não. Ele me encheu mesmo, não estou acreditando. Olha o lixo. Ele sentou ainda. Não está no mim. Mano, não faz merda com o carro. E agora? E agora? Ai, meu Deus. Estou a andar no carro do Pi. Olha isso. Olha isso. O que eu fiz de mão aí para você ver? Eu ia por o carro a lavar, Miguel. Eu ia por o carro a lavar, Miguel. Eu ia por o carro a lavar, Miguel. É fácil, Miguel. É só acelerar o carro. Ah, Nutella. Falei? Eu falei no vídeo que ele ia pôr Nutella no papel. Você acha que ele ia cagar no papel? Você está doido? Miguel, outra vez eu julgar o Lola, Miguel. Olha para trás, Miguel. Não, mas olha para trás, Miguel. Será que o Pi vai acreditar? Eu acabei de fazer cocó, Miguel. Olha aqui, Miguel. Olha aqui, Miguel. Ah, cocó. Ah, cocó. Não, Miguel. Sinto o cheiro do meu cocó. Sinto o cheiro, senão... Cheiro do meu cocó. Ah, já senti. Olha aí o meu cocó, Miguel. É, estava na carga, senão o que eu acho que é a cara. Aí é demais. Ah, desculpa. Desculpa. Não, não. Ai, 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 ai. Ah, que nojo. Oh, eu vou sujá-lo com cola branca. Esta cola, quando entra no cabelo, não sai. É muito perigosa mesmo. Então eu não faço isto em casa. Nossa. Olha só, isto vai colar muito. Miguel Monteiro. Ele já avisou ainda. Então, Miguel, estás irritado ou ainda não? E traz-me um pé, então nem faz isto. Mas eu preciso que tu conduzas. Tu estás cheio de cocô. Ele está jogando ainda? Ah, não, não está perigoso. É muito agradável. Então no cabelo, ainda é melhor. Cola no cabelo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Miguel Monteiro. Toma a cola, Miguel. Usa, usa e abusa. Este foi o como irritar o jogador de L.O. Nova. 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 Acabou do nada, né, mano? Bora. Este aqui foi o... Reagindo a como irritar o jogador de L.O. Hashtag Nobre do Dark Frame. Depois de não sei quantos meses. Ele falou cinco meses. Deixa eu entrar no canal dele para eu olhar aqui. Porque todos os... Todos os... É, como irritar o jogador de L.O. Acho que a partir dos seis, sete. Eu comecei a gravar, né? Que vocês pediram. E, cara, eu não sei quanto tempo ele faz. Ele não faz um. Deixa eu ver. Como irritar o jogador... Nossa, faz muito tempo, velho. Cadê? Eu não estou nem achando. Para vocês terem uma ideia. Fazem seis meses desde o último. Caraca, velho. Meio ano para ele gravar outro. E, cara... Tadinho do Pi. Desculpa, Pi. Mas é muito bom ver. É muito bom. Por mais que o Pi sofra demais, é bom ver. Os outros sofreram, né? Se fosse comigo, eu não ia gostar, não. Mas é isso, galera. Cara, eu particularmente acho que ele não mijou. Eu acho que ele está na cara que ele não mijou, né? Eu acho que ele não ia mijar no carro do Pi, não. Deve ter jogado alguma garrafinha de água. Ou mijou. Eu não sei. Agora eu estou na dúvida. Tá, eu acho que não mijou. Porque é muito sacanagem, mano. Um golfezinho, carro lindo. O cara vai lá, picha o carro inteiro. Mija. Nossa, que dó do Pi. Nossa, eu assustei. Porque eu vi na thumbnail, diarreia, né? E ele com papel cheio de coisa ali no papel, né? Marrom. Só que como eu falei antes, no meio do vídeo. Eu acho que estava na cara que ia ser Nutella ou algum chocolate que ele ia passar no papel. E ia passar no Pi, tadinho do Pi. Mas, cara, eu curti demais. Sempre dou muita risada com o Dark, né? Quando ele faz esses vídeos irritando. Qualquer outros vídeos, né? Geralmente os vídeos dele, ele faz tipo de experimento, né? Eu não assisto muito porque não é muito o que eu gosto. Não que seja ruim, mas que eu não gosto, sabe? E quando ele faz esses como irritar. Ou aquele que ele fez comendo coisa nojenta. Ele comia enquanto assistia gif nojento, alguma coisa assim. Aquela também achei da hora. Vídeo assim, eu dou muita risada. Ainda mais quando é o Dark. Faço muita risada na parte que ele falou que o Pi é o Homem-Formiga. E filme embaixo do Pi. Eu estou falando para vocês que está chegando num nível, esses como irritar. Que daqui a pouco vai botar fogo em alguém. Vai ter tragédia. Porque o negócio está ficando hardcore mesmo. Aquele último que eu assisti que foi do Tiago Ovis. Que, mano, os caras pegam muito pesado. Nesse também, se for um mídia de verdade, claro. Ficou bem pesado o negócio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Se você curtiu, deixe seu like. Se o canal noção for inscrito, Pi, grava. Por favor, grava com ele. Precisamos de views. Deus doido. Mas é isso. Instagram na descrição. Tiago Lhanautique. Até o próximo vídeo. E tchau.